Hoje quero mostrar pra vocês Amber Caviar da casa Paris LC, um perfume de custo muito barato e que traz muito boa qualidade. Vamos acompanhar essa dica? A você que aqui está presente mais uma vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal Wesley Dicas. Se não é inscrito, deixe a sua inscrição, deixe seu like, seu compartilhamento e fique à vontade aqui na seção dos comentários. Puxa uma cadeira, puxa um banquinho e vamos conversar sobre perfumaria. Hoje Amber Caviar de Paris LC. A linha Caviar de Paris LC é uma linha tida como uma linha premium dentro da própria marca. Continua, claro, sendo um perfume de baixo custo, um perfume que geralmente é vendido a preços muito bons, mesmo em lojas físicas, mas principalmente em lojas virtuais. Então, a linha Caviar é uma linha dentro da própria Paris LC, assim como a linha Vodka também é uma sublinha, alguma coisa nesse sentido. E a linha Caviar também traz, segundo as pessoas comentam e com razão, os perfumes um pouco mais elaborados, um pouco mais bem construídos e por muitas vezes também excelentes opções para, entre aspas, substituição às suas inspirações. A Paris LC, para quem não sabe também, é uma empresa internacional, se eu não me engano, com fabricação de muitos dos seus perfumes na Índia, mas é de origem francesa, certo? Então, a linha Caviar, ela é uma dessas linhas da Paris LC que também se inspira, né? Diga-se, passagem, a Paris LC, ela trabalha com inspirações, né? Até onde eu sei, todos os perfumes, todas as fragrâncias Paris LC são trabalhadas em cima de perfumes famosos, né? Ou seja, são uma espécie de contratipos, né? Uma espécie, assim, de contratipos similares e que muitas vezes chegam perto ou até, em comparação a valores cobrados, é uma opção muito melhor que suas próprias inspirações. Pelo que sabemos e pelo que eu sei também particularmente, o Amber Caviar é uma fragrância inspirada em Fierce de Amber Chrome. É um perfume que eu confesso que eu nunca conheci, certo? E vim a conhecer através da compra do Amber Caviar. No caso dele, é um perfume que ele traz um aspecto, assim, de extrema limpeza, de extremo bom gosto. É um perfume clean, como se costuma dizer. É um perfume adocicado, mas não de forma exagerada. E ele conta com bastante aquela nota, aquela pegada de lavanda. Porém, novamente, uma lavanda, assim, bem adocicada. É um perfume de fundo amadeirado, né? E todas essas notas compõem uma sensação, como eu já disse, de limpeza. É um perfume muito agradável. Arrisco a dizer pra vocês que é um tipo de perfume que agrada a maioria das pessoas, né? Gosto é uma questão muito pessoal, a gente sabe disso. Mas é um perfume que, na minha imaginação, penso que tem grande chance, um alto potencial de agradabilidade. É um perfume que, geralmente, se for dado de presente, dificilmente alguém vai estranhar esse perfume ou vai fazer pouco caso. É um perfume, assim, de fácil agradabilidade. É mesmo, é? Aqui, mediante todas as ocasiões que eu usei, ele é um perfume, assim, bem versátil. Bem versátil, diria até compartilhável também. E essa versatilidade também é um ponto muito positivo pra essa fragrância, né? E um outro ponto positivo também é a surpreendente performance. Esse perfume, eu não vou saber dizer, assim, a quantidade de horas, o tempo certo que ele fixou na minha pele. Mas eu vou chutar aí, pelo menos, umas 5 a 6 horas, né? E daí por diante também, né? Aquela famosa dica de quando o perfume pega um pouco na roupa, né? É claro que a gente tem que estar sempre com aquele cuidado ao aplicar diretamente na roupa. Ou, indiretamente, o perfume acaba caindo na roupa. Esse é um perfume, surpreendentemente, de alto potencial de fixação. Mesmo que ele custe aí, se eu não me engano, via internet, na faixa aí de uns 60 reais. É impressionante. 60 reais, imagina você, num perfume de 100ml, com bastante qualidade. É uma fragrância que agrada geral, né? Digamos assim, de grande versatilidade. E ocasiões também. Ocasiões, compartilhável. É um perfume, assim, que vale muito a pena ter na coleção. É aquele tipo de fragrância que a gente chama de achado, né? Em que você paga um valor X e tem a sensação de que recebeu algo muito maior. Portanto, tá aqui uma dica que eu trago pra vocês, que é o Amber Caviar. Não deixe de conhecer, pode surpreender você e pode ser um item muito bom na sua coleção. Exatamente. Dessa forma, resumo um pouco aqui do que é o Amber Caviar, da Paris L.C. Uma ótima dica pra quem quer um perfume, assim, pau pra toda obra. Um perfume coringa, como se costuma dizer por aí. Certo, gente? Bom, me despeço por aqui. Muito obrigado pra você que chegou até aqui nesse vídeo. Deixe seu like. E a gente se vê numa próxima resenha, num próximo encontro aqui, sobre perfumaria. Até lá. Tchau.